É outra Valkyria. Nós vamos salvá-la, né? Se isso significa arrancar as asas dela brutalmente, meu voto é sim. Chega, vocês dois. Eu decido a melhor forma de agir. Prevai-se. 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 Atrás de você! Eu não estou pronto. Tchau, tchau. Ah, liberdade! O fim da maldição! Que dia mais jubiloso! Ui, essa é mais escandalosa que a outra. Diga-nos, Milady, por que estava com essa forma física? Por que atacou? Eu não sei. A alma de uma valquíria não se mantém pura em um corpo físico. Pertencemos ao mundo espiritual. É para lá que eu vou. Adeus! Oh, Milady, deixou assim. Quem? Por que? Eu acho melhor não especular. Você sabe de algo. Eu sou o Milady, o mais inteligente do mundo. Sei de muitas coisas. Cabeça. Ah, Silvia. A rainha das valquírias. Ela teria esse poder. Na última vez que a vi, também estava corpórea. Ela veio me visitar muito tempo depois que Odin me prendeu. Por que? Bom, temos um passado, por assim dizer. Um passado romântico? Ah, rapaz. Está me deixando vermelho? Acho. Eu ainda fico. Primeiro caçamos essas criaturas. Agora a sua antiga amante. Não precisamos dessa distração. Não é só uma distração. Pai, são valquírias que impedem os mortos de invadirem Midgard. Então não fazem o trabalho direito. Não é culpa delas, cara. Foram transformadas. Afastadas do seu dever. Foi a rainha? Não tenho certeza, rapaz. É melhor perguntar mais, se não se importar e com a distração, claro.